Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Mudando a mim mesmo. Vamos começar falando sobre um conto que dois homens resolveram visitar um velho sábio pois eles queriam a compreensão sobre o que de melhor poderia se pedir a Deus em oração. Porque aquele homem era um homem que estava sempre orando, sempre se entregava ali nas orações, nas rezas. Fato que o levava sempre a alcançar muitos prodígios em toda a região oriental. Então, estando diante do velho, um dos homens perguntou, o que conversas com Deus? Quais as coisas importantes que nós deveremos pedir em oração a Deus? O sábio, com tranquilidade, sorriu e respondeu para eles. No começo, eu tinha o fervor da juventude, então eu acreditava no impossível. Me ajoelhava diante de Deus e orava para que Ele me desse forças, que eu conseguisse mudar a humanidade. Entretanto, aos poucos, vi que era uma tarefa além das minhas forças. Continua o sábio falando. Então, comecei a orar a Deus para que Ele me ajudasse a mudar o que estava à minha volta. Aí, um dos homens entra ali na conversa e diz, nesse caso, nós podemos garantir que parte do teu desejo foi atendido, porque o teu exemplo serviu para ajudar muitas pessoas, muita gente. Aí, ele fala, eu concordo, sim, que ajudei muita gente com o meu exemplo, mas a si mesmo sabia que não era ainda a oração perfeita. Só agora, no final da minha vida, é que eu entendi o que realmente eu devia ter pedido em oração a Deus desde o início. Um dos homens pergunta, qual seria esse pedido? Ele diz que eu fosse capaz de mudar a mim mesmo. Interessante, não é, meus irmãos? Às vezes, passamos a vida toda e esquecemos que tudo tem que começar por nós. Se nós voltarmos um pouco no passado, nós vamos lembrar que o marco que dividiu a filosofia foi Sócrates, foi depois de Sócrates. E Sócrates fundamentou a frase, conhece-te a ti mesmo. E foi essa frase que embasou toda a filosofia desse grande pensador, que promoveu uma revolução no meio do ser do homem. Uma revolução no ser humano, com essa frase. Então, ao adotar essa frase, o que Sócrates fez foi admitir que o primeiro passo para o conhecimento é a admissão da própria ignorância. Poxa vida, como é que eu posso conhecer mais se nem a mim eu conheço, se eu ainda sou um ignorante a isso? E nós vemos a confirmação com Allan Kardec. Allan Kardec, pela pergunta 919 do Livro dos Espíritos, faz fazendo esse questionamento à espiritualidade superior, da seguinte maneira, qual o meio prático para o ser humano melhorar-se nesta vida e se afastar dos arrebatamentos do mal? Quem responde a questão é Santo Agostinho. E a resposta é, um sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. E o próprio Santo Agostinho confirma ou informa que conseguiu tal feito. Ele conseguiu se conhecer. Como? Ele dizia, fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência e perguntava a mim mesmo se não tinha faltado com o dever em algum momento. Se não tinha faltado com o meu dever em algum momento. Se tinha feito as coisas corretas naquele dia. E ao mesmo tempo, se eu não tinha ofendido ninguém ou se alguém não tinha motivo nenhum para se queixar de mim. É assim que ele aprendeu a se conhecer e é assim que nós podemos aprender a nos conhecer também. E ele diz, foi assim que cheguei a me conhecer e a incrementar a minha reforma interior. Nós podemos fazer isso também. Portanto, amigos, se nós pararmos um pouco para refletir nós entenderemos que a nossa consciência é a justiça que nos condena é a justiça que nos condena quando ela está confusa e deturpada. No entanto, se percebermos os nossos erros se passarmos a conhecer, investigar realmente os nossos erros nós poderemos nos propor a repará-los gradativamente sempre valendo, claro, da sincera humildade. Aí nós passaremos a nos conhecer e saberemos realmente o que nós podemos pedir para Deus após. Um grande abraço a todos vocês paz e alegria em todos os corações, meus irmãos e até a próxima. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.